Noqueira é proibida Noqueira é progresso, vai avançando com a força do povo Eleitor, Noqueira é progresso, vai avançando com a força do povo Dia 2 de outubro você vai votar no 11, no 11, no 11 Noqueira é 11, no 11, no 11 Calçado é 11, é 11, é 11 Todo mundo é 11, é 11, é 11 A força! Pra frente é que se anda, pra trás não volto mais Eu tô com noqueira pra fazer muito mais Pra frente é que se anda, pra trás não volto mais Eu tô com noqueira pra fazer muito mais Dia 2 de outubro você vai votar no 11, é 11, é 11 Noqueira é 11, é 11, é 11 Calçado é 11, é 11, é 11 Todo mundo é 11, é 11, é 11, é 11 Eleitor, Noqueira é progresso, vai avançando com a força do povo Eleitor, Noqueira é progresso, vai avançando com a força do povo Dia 2 de outubro você vai votar no 11, no 11, no 11 Noqueira é 11, no 11, no 11 Calçado é 11, é 11, é 11, é 11 Mas não se sabe, pra trás não se você vai votar no 11, é 11 Talvez Deus!